Olá, meus caros amigos e amigas. Você sabe como que faz uma coleta de assinatura? Se a pessoa fica sentada, se ela assina DPS, se é no balcão do fórum, enfim, como é que funciona isso? Esse é o bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olá, quem fala aqui é o professor Gleib, fala no nome da Jusexpert, jusexpert.com, melhor curso de perícia do Brasil, sem dúvida nenhuma. E o tema do bate-papo de hoje, pessoal, é assim, como que você faz a coleta da assinatura? Bom, no curso nós temos os modelos lá que você vai imprimir, vai levar para a pessoa para ela poder assinar. Se você for presencialmente, você mesmo colhe a assinatura. Você pode pedir para uma pessoa ir no teu lugar, quando necessariamente for uma outra cidade. Sempre informando o juiz, tudo bem, pessoal? Transparência, tá? E terceiro, se você quiser fazer também de forma remota, não tem problema nenhum. Desde que informe o juiz que você é de outro estado, que você vai fazer de forma remota. Gente, o importante é ter transparência. É por isso que é bom que o perito aqui tenha a visão também como advogado, porque isso demonstra a vocês exatamente como que é a visão do judiciário. Diferentemente de outros colegas peritos, que são tão bons quanto, mas esses colegas não têm muitas vezes a visão da advocacia. Não adianta ser só bacharel em direito, tem que ter atuado como advogado ou como advogada. Bom, o ideal, pessoal, é que você sempre peça para a pessoa assinar, sempre com a sua caneta. Você leva, normalmente, uma BIC. Normalmente, você pede para a pessoa fazer sentado. Faço isso no balcão do fórum, professor? Não, gente, não é o melhor lugar. Você pode ir na sala dos advogados. Não tem problema nenhum. Você entra, fala que é perito, que é perita, que vai usar a sala para colher a assinatura. Ninguém vai negar isso a você. Tanto bem, sem problema nenhum. Professor, eu peço para a pessoa assinar com as duas mãos. Só se você tiver dúvida que a pessoa realmente está fraudando porque ela assinou com uma mão diferente. Tá bom? Bom, antes que eu esqueça, eu quero fechar aqui com mais uma nomeação dos nossos alunos. No caso, o Rodrigo, que demonstra que os nossos alunos são nomeados na JusXpert. Muito obrigado.